O nome Mario foi inspirado em Mario Segalli, um senhorio italiano de um armazém que alugava espaço para Nintendo nos Estados Unidos. Ele seria este senhor da foto? Mas não é. Este é Falco Lully, ator e produtor nascido em Florença na Itália. A fato em questão é do filme franco-italiano O Salário do Medo, de 1953, dirigido por Henry George Clouzo. Neste filme, por coincidência, do destino, Falco interpreta um personagem chamado Luigi. Mas afinal, quem é Mario Segalli? As imagens a seguir são alguns dos poucos registros do empresário por ser muito discreto. Sabe-se, porém, através do testemunho de seus conhecidos, que Mario Segalli, falecido em Tuquila, Washington, em 27 de outubro de 2018, aos 84 anos, sempre demonstrou uma certa relutância ao ter seu nome associado ao personagem da Nintendo, sob o risco de sua própria empresa sofrer interferências.